É nessa vídeo-aula que vai começar a sua aprovação em 2017. Deixa que o Tio Queque te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio Queque. E hoje a gente vai começar o Esquinta Enem Biologia. Galera, pra quem não me conhece, eu sou o professor Kennedy Ramos e eu faço parte do canal Kennedy Ramos, que você pode encontrar ele no youtube.com.br Kennedy Ramos Biologia. Sou dono de um projeto chamado de Biologia Explica e hoje eu vou mostrar alguns tópicos pra vocês. Eu vou mostrar tópicos e vou resolver exercícios voltados pro Enem, o que eu acredito que possa cair esse ano no Enem, tá? Lembrando que essa vídeo-aula é só um esquenta. Se você quiser encontrar aulas completas, você pode entrar no meu site, que é o www.biosplica.com.br. Eu já vou com um assunto que não cai, mas sim despenca no Enem, que é ecologia. E eu vou mostrar uma parte conceitual e depois a gente vai partir pro exercício. E lá no exercício eu vou mostrar algumas questões do Enem e eu vou ensinar pra vocês como o elaborador ele pensa, como é que a gente tem que fazer a questão, e não só fazer a questão por fazer. A partir daquela questão eu vou lembrar vários tópicos. Então às vezes eu posso demorar na questão, eu vou tentar escrever até não no quadro, no papel, pra mostrar tipo um professor particular pra vocês, tio QQ, professor particular. Eu vou mostrar e a gente vai lembrando alguns tópicos, porque não vai cair a mesma questão. Não vai cair a mesma questão que caiu no vestibular, ou em outro vestibular, que pode ser do Enem, ou não do Enem, mas sim a gente tem que pegar os conceitos básicos, tá? Um conselho que eu dou pra vocês, eu vou procurar fazer questões do Enem PPL. Tem questões que caem no Enem PPL e depois caem no Enem tradicional. Pra quem não conhece, Enem PPL é pra pessoa privada de liberdade. Então procure baixar questões do Enem PPL, questões da Unesp, é muito parecida também com padrão de questão do Enem. Então baixem questão da Unesp. Tô dando a dica pra vocês, pra vocês já começarem a gosto com o pé direito, já começando detonando, tá? Então bora começar agora com conceitos básicos. Olha, ecologia. Lembra, cadeia e T alimentar sempre tá no Enem. Lembra? Lembra que a cadeia alimentar é linear, Então eu vou ter um produtor, um consumidor primário, um consumidor secundário, e assim por diante. Quando você bifurca mais, você já não chama mais de cadeia, você chama de teia. Galera, como a cadeia que mais cai é aquática, eu vou dar como exemplo aqui aquática. Ah, querido, eu sempre vejo terrestre, mas é mais comum em prova do Enem, ele gosta de cadeia aquática. Então olha, geralmente numa cadeia aquática, quem é o produtor? Fitoplâncton. Então fitoplâncton geralmente são algas, também bactérias que podem fazer a fotossíntese. Lembrando, galera, numa cadeia ou teia, no caso aqui é uma teia, porque se eu bifurquei pra mais de um, já é uma teia alimentar, tá? Lembrando que a seta sempre aponta pra quem come. Não esquece disso, a seta aponta pra quem come. Se a seta aponta pra você, você come. Se a seta não aponta pra você, você não come. Então olha, fitoplâncton é o produtor. Quem pode comer o fitoplâncton? Zoplâncton. Zoplâncton, lembra de zoo, de animais? Mas podem ser pequenos crustáceos, como exemplos copépodos, que eu vou ver. Então eles podem comer o fitoplâncton. Outro exemplo que eu dou nessa minha teia aqui é um caranguejo. Um caranguejo pode comer também o fitoplâncton. No caso aqui, fitoplâncton produtor, zooplâncton consumidor primário, lembra? Consumidores. Aqui o caranguejo vai ser consumidor também primário. E o peixe, nesse caso aqui, come o zooplâncton, o peixe será consumidor secundário. Muitas vezes a gente não mostra o decompositor. Mas se todas as setas vão pra alguém, esse vai ser decompositor. E cuidado galera, decomposição é feita apenas por fungos e bactérias. Repete comigo. Decomposição é feita por fungos e bactérias. Olha que interessante. A bactéria, cuidado, que em prova isso pode cair, ela é o único ser, basicamente, que pode estar em todos os níveis tróficos. Primeiro, o que é nível trófico? Então, pega a tua caneta, se tu não fez isso antes, pega a caneta, para esse vídeo, pega a caneta, pega papel, que tudo que eu tô falando vai ser importante. Começa a notar o que eu tô falando aqui, tá? Primeira coisa, nível trófico, toda vez que você escutar na biologia o termo trófico, trófico quer dizer alimento. Então, nível trófico é o nível de alimentação dos seres vivos. Quem é que pertence ao primeiro nível trófico? É o produtor. Então, ele é o primeiro nível de alimentação. Quem é que representa o segundo nível trófico? É quem? Consumidor primário. Cuidado. Consumidor primário, pertence ao segundo nível trófico. Se o Enem colocasse assim numa questão, zooplâncto e caranguejo, pertence ao segundo nível trófico, tá certo. Apesar dele, tem gente que confunde, ah não, eu pensei porque eles eram o consumidor primário, por isso eu não coloquei o segundo. Não. Consumidor primário, pertence ao segundo nível trófico. Bora ver se a gente entendeu? O peixe é consumidor secundário, mas a que nível trófico ele pertence? Terceiro nível. Então, sempre o primeiro nível trófico vai ser o produtor, segundo, consumidor primário, terceiro nível trófico, trófico secundário, e assim por diante, tá galera? Vai ter e assim por diante. Tá. Os decompositores, galera, eles, eles são fungos e bactérias, lembrando que as bactérias podem pertencer a todos os níveis tróficos, porque bactéria pode ser produtor, bactéria pode ser consumidor primário, pode ser que tenha bactéria, é terótrofo, e bactéria pode ser decompositor. Agora cuidado, fungo não, o fungo ele é terótrofo, pelo menos para o ensino médio não tem fungo autótrofo. Não vai me marcar que o fungo pode ser encontrado em todos os níveis tróficos, não, porque não tem fungo autótrofo, tá? Tudo bem? Então, o fungo ele pode ser encontrado como decompositor, e o fungo pode ser até também consumidor, mas produtor o fungo não pode. O Enem já cobrou também, o que pode aumentar, acelerar a decomposição no ambiente? Olha pra cá, nota isso, umidade, temperatura e oxigênio. Vai ser importante porque a gente vai resolver uma questão de floresta amazônica, que já caiu no Enem, e ele perguntou por que na Amazônia é muito rápido a decomposição, a reciclagem, porque na Amazônia tem muita umidade, temperatura e oxigênio. É claro, a decomposição aeróbica, a decomposição aeróbica, feita com oxigênio, ela vai necessitar de oxigênio, tá galera? Outra coisa, lembra que a decomposição ela recicla o ambiente, por quê? Os decompositores eles pegam matéria orgânica e transformam em matéria inorgânica. Qual é a matéria inorgânica? Água e sais minerais. Essa água e sais minerais vão voltar pra planta, então a planta vão voltar pro produtor, que vai ser importante numa cadeia alimentar. Outra coisa, decomposição já caiu no Enem, lixo, se a gente for ver o lixo, se a gente for separar, fazer uma coleta seletiva, pegar aquela casca de banana, aquela casca de algumas frutas que você vai jogar fora, eu como com a casca e tudo. Você pode pegar e deixar uma umidade, uma temperatura, um oxigênio adequado, facilita a produção de adubo. É o que a gente chama, escreve aí, compostagem. Então, compostagem é a transformação de matéria orgânica em adubo, que é feito pelos decompositores. Querendo, uma questão dessa, como é que eu poderia contextualizar? Posso dar um exemplo pra vocês? Se eu falo mais ou menos, olha pra cá, se eu falo mais ou menos assim, olha, que em determinada região, começaram a caçar esse peixe aqui. Acabou com o peixe, eles estão caçando, caça, é, absurda no peixe da região. O que que vai acontecer com o caranguejo? E aí, ah, quero ver a galera do outro lado. De novo, vou repetir. Eu vou começar a caçar o peixe. O que que vai acontecer com o caranguejo? Letra A, nada. Letra B, vai diminuir. Letra C, vai aumentar. Responde aí pra mim. Galera, toda vez que você mexe numa cadeia, numa teia alimentar, com elo da cadeia, você mexe com demais elos. Não esquece disso. Então, a Enem vai querer cobrar isso de você. Posso dar um exemplo? Olha a brincadeira de criança. Se você tá mexendo com o peixe, é um exemplo que eu dei, tá? O peixe vai diminuir. Concorda comigo? Peixe diminuindo. Se o peixe diminui, conforme essa teia, ele deixa de comer o zooplâncto. O que que vai acontecer com o zooplâncto? Vai aumentar. Então, brincadeira de criança. Se o zooplâncto aumenta, vai comer mais fitoplâncto. Fitoplâncto vai diminuir. Se fitoplâncto diminui, não tem alimentação pro caranguejo. Conforme ele tá mostrando aqui, a única alimentação do caranguejo, mas tem gente que erra a questão do Enem porque pensa assim, Ah, mas eu pensei que o caranguejo comia outra coisa. Você não tem que pensar. O Enem não é podemos afirmar que, é o que você acha. É podemos inferir que, é o que tá mostrando lá. Se lá na questão tá mostrando que o caranguejo só come fitoplâncto, você não tem, Ah, porque eu pensei que ele comia outra coisa, por isso que eu não achei que ele ia diminuir. Não, se tá mostrando é porque é aquilo. Então, o Enem não vai colocar uma figura e cobrar outra coisa, tá? Então, olha, se acabou a comida do caranguejo, vai diminuir. Então, eu posso afirmar uma questão que é com a diminuição, com a caça dos peixes, começou a afetar o caranguejo na região, tá, galera? Então, isso é muito importante, isso é um comentário. Isso aqui é sobre cadeia. Bora comentar um pouquinho mais sobre biomas. Agora, bora comentar sobre os quatro biomas que mais caem no Enem. Ah, Kennedy, quer dizer que não pode cair outro bioma? Não. Eu tô aqui resumindo pra vocês, já facilitando a vida de vocês. Quais são eles? Amazônia, Cerrado, Caatinga e Mangue. Agora vem aquela questão, Kennedy, o Mangue é um bioma? Muitos professores falam que o Mangue, na verdade, é uma região de transição. Galera, tem gente que considera bioma, tem gente que considera de transição, eu considero de transição, mas o Enem chamou o Mangue de bioma. Eu vou discutir com o Enem? Não, você só tem que saber característico. Bioma na biologia não é muito parecido com a geografia, galera. Bioma na biologia, na verdade, você tem que saber a caracterização do local. Ele vai colocar um texto. A partir desse texto, você tem que identificar qual bioma você tá trabalhando. Tem coisas que tem muito em comum entre os biomas? Sim, mas tem coisas que são mais características. Como eu vou te mostrar uma questão onde começava falando em arbustos, tudinho, e muita gente logo de cara já chegou marcando o cerrado. Mas quando você lia melhor a questão, era Mangue. Vou mostrar uma questão dessa pra vocês, tá? Então tem bioma, tem característica, que tem uma característica que é parecida com o outro. Mas você, na questão, você vai diferenciar por aquela característica peculiar do bioma, tá? Então, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Primeira coisa, É importante você identificar os biomas, porque já veio uma vez no Enem, mostrando o mapa, e mostrando que foi de uma região pra outra, migrou, e ele queria saber por quais biomas tinham passado. Então, tô mostrando aqui os principais. Então tem aqui a Amazônia, maior bioma do Brasil. Eu tenho aqui o cerrado. O cerrado, lembra, galera, que o cerrado, ele é o segundo maior bioma do Brasil. Era pra Mata Atlântica ser o segundo maior bioma do Brasil, mas ela foi muito devastada. Lembrando, cuidado outra coisa em prova. Nos últimos 100 anos, quem foi o bioma mais devastado do Brasil? Mata Atlântica. Mata Atlântica. Mas nos últimos 20 anos, quem foi o bioma mais devastado do Brasil? Cerrado. Então, cuidado. Se ele perguntar nos últimos 20 anos, você vai marcar em prova cerrado. Nos últimos anos, o cerrado foi o mais devastado. Eu tenho aqui, olha, lá pro Nordeste, eu tenho a Caatinga, por aqui eu tenho o Pantanal, Mata de Araucária, Pampas, Zona Costeira, muito, não dá pra colocar muito bem o mangue, porque eu tenho o mangue por a região do Marajó, eu tenho o mangue no Norte, eu tenho o mangue aqui na região costeira, então depois eu vou mostrar separado, ou quem sabe falando, eu vou falar em anotação, resolvendo o exercício, eu vou dar as características do mangue pra vocês, tá? Primeiro, Amazônia, bora ver características gerais. Primeira coisa, já começa batendo um print, já começa anotando, parando o vídeo, anotando esse esquema, lembra que é importante pro vestibular. Amazônia, Amazônia lembra que é uma floresta fechada, qual a importância, você tem que saber a caracterização do local, e qual a importância do local. Amazônia, galera, ela é uma floresta fechada, porque protege o solo contra a lixiviação e erosão. Pra quem não sabe o que é a lixiviação, é a levada de água, de nutrientes do solo, pela água da chuva. Então, olha, na Amazônia chove muito, tem uma elevada pluviosidade. Então, se eu não tivesse uma floresta, a copa das árvores, pra proteger, a chuva ia cair diretamente no solo. Claro que acontece muitas vezes, quando tem desmatamento. Mas, naturalmente, não, porque a copa das árvores, começa a notar aí, protege o solo contra a lixiviação, que é levada de nutrientes pela água da chuva, e erosão, que é o desgaste do solo, ele começa a rachar. Beleza? Outra coisa, a floresta também, ela tem extratos tamanhos diferentes. Isso facilita o fluxo de ar. A gente chama isso aqui de extratificação. Por isso que a Amazônia é considerada uma floresta fechada, extratificada. Sabe por quê, galera? Como ela é muito fechadinha, ia ficar muito abafado pros animais viverem. Por isso que muitos animais até vivem na copa das árvores, ou vivem em árvores. Então você vai dizer que se favorece tamanhos diferentes, um microclima pra Amazônia, tá? Tudo bem? Outra característica da Amazônia. Ela é uma floresta clímax. O que quer dizer clímax? Quer dizer que quase tudo que ela produz, ela consome. Produz muito oxigênio, consome muito oxigênio. Produz muito nutrientes, mas consome muito nutrientes. Tem gente que me pergunta, Kennedy, mas eu ouvi falar uma vez que a Amazônia, o solo dela é considerado pobre em nutrientes, então já é a primeira coisa, a primeira característica que eu considero pra vocês, que é o solo, vou colocar aqui, pobre. Eu não entendo isso. Ué, nem cobrou isso. Como é que uma floresta exuberante tem um solo pobre em nutrientes? Olha que interessante, galera. Pensa que eu vou na tua casa, vou lá, tem lá uma mesa, e toda vez, eu tô indo todo dia na tua casa, vamos imaginar, convido o tio Queque todo dia pra ir na sua casa, e todo dia eu não vejo comida na mesa. Tem duas alternativas. Primeiro, ou não tem comida, não tem nenhuma comida, a Kennedy tá passando por um aperto, a gente tá passando, não tem grana pra comprar comida. Segunda coisa, Kennedy até que tem comida, mas a mamãe coloca a comida na mesa e todo mundo devora rápido. É o caso da Amazônia. Não é por, o solo é considerado pobre, não é por falta de nutrientes, galera. É porque coloca o nutriente, ela logo absorve nutrientes, tá? A gente considera a camada superficial do solo, rica, mas o solo em si, ele é pobre. Na Amazônia, tem muito que a gente chama de humus. O humus, ele pode ser produzido também por minhoca. Olha que interessante. A minhoca, ela tem a capacidade de comer durante o dia dela, é porque ela não tem dente. Então, ela tem um papo, ela tem uma moela, igual da galinha, papo pra armazenar, moela pra triturar. Então, ela tem a capacidade de comer e defecar o equivalente ao peso corporal. Vou dar um exemplo pra vocês. Se você, sei lá, do outro lado, pesa 60 quilos, 80 quilos, é como se você defecasse 60 quilos, 80 quilos de cocô todo dia. Claro que não tem uma minhoca pesando 80, 60 quilos, tá? Mas, produz um humus, humus que é importante pro solo da festilidade. Mas o Enem perguntou por que o solo na Amazônia, ele é considerado pobre. Se tem muito nutriente, cai, folha, estudinho, matéria orgânica, e tem gente que respondeu na época que era desviação, porque chove muito e leva os nutrientes. Não, galera. Naturalmente, esquece de desmatamento, naturalmente, a copa das árvores protegem o solo, vão proteger o solo. Logo, é por causa da decomposição. Na Amazônia, lembra, é um úmido, falei que eu ia usar isso, né? É um úmido, tem grande temperatura e muito oxigênio. Caiu matéria orgânica no solo, sofre reciclagem rápido e logo a planta absorve. Lembra? Floresta, clímax. Tudo que produz, quase tudo lá, ela consome. Outra coisa, as folhas, se cair sobre folhas em prova, eu posso dizer que na Amazônia eu tenho folhas chamadas de perenes. Kennedy, o que é perenes? Perene quer dizer folha permanente. Perene quer dizer que dura muito, tá? E também eu tenho folhas, ou seja, elas quase não caem, não caem, só que eu não vou morrer. Folhas chamadas de latifoliadas. folhas folhadas. Kennedy, o que é folha latifoliada? São folhas largas. Então na Amazônia quase tudo é grande na Amazônia. Tem, galera, tem Vitória Regis na Amazônia que é tão grande, tem alguns animais que pesam um pouco como sapo, consegue ficar em cima de uma Vitória Regis. Até alguns mamíferos, ratos, em cima de Vitória Regis. Na Amazônia também eu posso encontrar basicamente três regiões. Terra firme, a Terra firme, ela já está no nome é Terra firme, não tem nada alagado. a região de Várzea que a gente considera um ecótone. Ecótone é uma região de transição, então anota aí a região de transição. E a região de Gapó que é alagado, onde eu posso encontrar a Vitória Regis. Então também, a Várzea, a região de Várzea é muito importante porque ela é a transição entre dois ecossistemas. Já que ela é um ecótone, ela é semi-alagada. A gente, essa Várzea é geralmente a vegetação que fica próxima do rio. Por isso que a gente chama de Mata Ribeirinha ou Mata Ciliar, que por sinal é protegida por lei. Galera, quer dizer que eu não posso plantar na Amazônia? Não, você pode plantar na Amazônia, mas vamos dizer que você planta lá na Terra firme. Plantou, desmatou, fez lá, mas você tem que deixar uma região de Várzea. Porque, olha, você não usou produtos químicos, não vai chover, não vai levar os produtos químicos para o rio, para proteger o rio eu tenho que deixar a região de Várzea. já caiu uma vez em prova que a região de Várzea protege os rios contra a lixiviação, porque elevados nutrientes, erosão e até o assoreamento. Assoreamento elevado de muita terra, areia para o rio que pode acabar com o rio futuramente contaminando o rio. Eu falei muita coisa importante. Ah, não dá? Volta o vídeo, tá? Tenha essa oportunidade, pega papel e caneta, vai parando o vídeo, vai parando e vai anotando. Porque meu objetivo aqui é ajudar de verdade. Se não for para ajudar eu prefiro nem dar aula, tá? Outra coisinha. É, caatinga. Bora falar de caatinga? Galera, a caatinga lembra que lá é seco de verdade, nordeste, tá? É quase 7 a 8 meses de seca. Ah, é só na caatinga que eu encontro cacto? Não, não é só na caatinga. Mas olha, caiu em prova. Quais as características? Tem vegetação arbustiva? Tem. Tem galho retorcido também? Tem, assim como no cerrado. Mas como eu te falei, tem característica que é parecida? Mas ele vai mostrar alguma coisa que é característico de lá. Não que só tenha lá, mas tem uma característica de lá. As folhas foram transformadas em espinhos. Então, o objetivo do cacto, as cactáceas, é transformar as folhas em espinhos. Para proteção? Não. Para não perder tanta água, tá? Para não perder tanta água. O tecido do cacto, não sei se vocês já ouviram falar, eles armazenam água. Tem raiz profunda também na caatinga, assim como no cerrado, tem também quantidade de cera. Para quem não sabe, cera é uma camada que as plantas, elas possuem para proteger contra a desidratação. Anota aí. Então, tem uma grande quantidade de cera. Cera. Outra característica aqui, na caatinga, galera, eu tenho folhas que são chamadas de caducifólias. O que quer dizer caducifólias? Quer dizer que as folhas caem. Então, na estação de seca, caem para não perder tanta água na transpiração. Agora, pensa comigo. Você é um índio. Está passando lá pela caatinga. Toda a vegetação, ela caiu. Você está olhando de longe e a vegetação está coberta por essa cera que é uma característica lipídica que fica branco de longe. Então, você olha e vê e chama aquilo de mata branca ou mata clara. Só que na tua linguagem de índio, a gente chamou de caatinga. Então, caatinga não quer dizer que é fedor, galera. É porque a característica do ambiente vai ser a caatinga. A gente vai resolver questões também sobre a caatinga. Outra coisa, cerrado. Cerrado, característica do cerrado. Vegetação arbustiva, espaçada, para não competir com a água, na verdade, não competir um com o outro com a água, porque eles precisam de água. Tem raiz profunda para pegar lá em lençol freático, lá na casa do caramba. Característica do cerrado, o quê? Galhos, galhos, tortos. Eu não considero nem só o galho torto, tá, galera? Mas sim o vegetal em si. Casca grossa, no cerrado tem muitos incêndios esporádicos, incêndios, então pode ter incêndio do nada. E outra coisa, já caiu no Enem, caiu no Enem. No cerrado, a gente considera semiúmido. Tem uma parte de seca? Tem. Mas a gente considera no cerrado, não é seco de verdade, é semi, vou colocar aqui, úmido. E tem uma característica das folhas. Olha o que as folhas elas fazem. As folhas, vou mostrar aqui para vocês, elas estão cheias de pelos. Para quê? Para absorver água do ambiente. O Enem falou que no cerrado as folhas têm grande pilosidade. E na gema pical, para quem não sabe, gema pical fica em cima da planta, tem grande pilosidade, quantidade de pelos. Porque pensa comigo, onde é mais fácil pegar fogo? Num ambiente que está seco? Num ambiente que está molhadinho? Num seco. Então, o vegetal, ele tenta, seria vantajoso para a caatinga ter pilosidade? Não, porque ela ia perder água pela folha. Na caatinga perde, cai a folha. No cerrado, algumas caem também. Tem gente que considera o cerrado semi-caducifolha. Algumas caem. Mas no cerrado, a característica, galho torto, grande pilosidade nas folhas, tem cera também, casca grossa, incêndios esporádicos do cerrado. E como é que é o solo do cerrado? O solo, galera, característica do solo. O solo, ele é pobre e o solo, ele é ácido. O solo, grande quantidade de alumínio, o solo é ácido. E quem me responde aí, onde é, quanto ao solo? Falando de nutrientes, qual o melhor local para plantar? Caatinga ou cerrado? Qual é? Caatinga, sabia? O problema da caatinga é a água. O problema do cerrado é o solo. Ah, mas não tem água. Mas tem raiz que vai lá pegar em lençol freático. Então, o problema do solo é que o solo é muito ácido. Então, tem que fazer, tem que corrigir o solo, geralmente com a calagem. Então, problema do cerrado. E tem muita gente que diz que o problema, a vegetação, ela tem característica de seca, mas no cerrado não é seco de verdade. Por isso que a gente usa um termo para o cerrado. Pseudo. Pseudo é falso, tá? Xeromorfismo. Toda vez que você escutar o termo xerofitar ou xeromorfismo com x mesmo, quer dizer seca. Onde é que eu tenho o xeromorfismo de verdade? Catinga. No cerrado, a gente diz que tem um pseudo-xeromorfismo por causa do solo que é pobre em nutrientes, tá? É pobre e o solo é ácido, tá? Então, galera, dá uma notada nisso aqui. A gente vai resolver exercício de ecologia agora. E no exercício também eu vou falar um pouco sobre mangue. E nesse mangue a gente vai lá desenvolvendo as questões. então se liga na questão aí. Galera, dá uma olhada nessa questão aqui. Fala assim, olha, considera a seguinte cadeia alimentar em um ambiente marinho que cai bastante do Enem. Fitoplâncto, que é o produtor. Copépodos, que são zooplânctos, tá? Sardinhas, no caso, fitoplâncto produtor, copépodo consumidor primário, sardinha consumidor secundário e atum vai ser consumidor terciário. Olha o que ele fala. Imagine que nessa cadeia sejam introduzidas águas vivas que se alimentam dos copépodos. Então vai imaginando tudo isso, que são crustáceos, planctônicos, zooplâncto. Nessa área, as águas vivas não são alimentos para outros organismos. No mesmo período, ocorre a sobrepesca. O que é sobrepesca, Kenes? É pesca predatória das populações de sardinhas. Como consequência das interferências descritas na cadeia alimentar, será observada a diminuição de... Então, galera, dá uma olhada aqui nesse meu esquema. Estilo professor particular, a gente vai analisar agora o que aconteceu nessa cadeia alimentar. Primeiro, eu tenho aqui água viva que foi introduzida e vai comer copépodo. Lembrando que a seta sempre aponta para quem come. Então vou colocar aqui água viva está comendo copépodo e não tem outro predador para comer água viva. Se a gente for analisar, como a água viva come o copépodo agora, a quantidade de copépodos vai diminuir. Tudo bem? Mas, nesse mesmo período, teve uma caça predatória, uma sobrepesca de sardinha. O que é que vai acontecer com a quantidade de sardinha? Ela vai diminuir. Só que isso, galera, a diminuição de sardinha, ela deixa de comer copépodo. Então se a gente for imaginar a relação da sardinha com copépodo, diminui sardinha, vai aumentar a quantidade de copépodo. Então não dá para avaliar muito bem o impacto, porque ele não fala se a água viva come mais, se a sardinha, a quantidade para avaliar. Agora tem outras coisas que dá para a gente avaliar, dá para a gente ter certeza. Olha, se diminui sardinha, é o alimento do atum. Vai diminuir o atum. Isso dá para ter certeza. Então é uma coisa que dá para a gente ter certeza nessa cadeia alimentar. O fitoplâncto também não dá para ter certeza, porque por um lado diminui, poderia aumentar, por outro aumenta, poderia diminuir. Mas o atum, eu tenho certeza absoluta, tá? Volta para a questão. Então ele quer saber se será observada a diminuição D, logo você vai chegar na letra, olha a letra B, da população de atuns, em consequência da diminuição da população de sardinhas. Então foi isso que deu para analisar nessa cadeia alimentar. Galera, dá uma olhada nessa outra questão que fala assim, olha, a caatinga é um único bioma exclusivamente brasileiro, ocupando cerca de 7% e 10% do território nacional. Nesse ambiente seco, mesmo quando chove, não há um acúmulo de água, pois o solo é raso e pedregoso. Assim, as plantas desse bioma possuem modificações em suas raízes, caules e folhas, que permitem melhor adaptação a esse ambiente, contra a perda de água e de nutrientes. Geralmente, seus caules são suculentos e suas folhas possuem forma de espinhos, cutícula, cutícula lembra que é aquela cera que protege a planta contra a desidratação, tá? Altamente impermeáveis, que protege, que apresenta queda na estação seca. Então, são as folhas. Característica caducifólia. Mostrei pra vocês, tá? Considerando as adaptações nos órgãos vegetativos, a principal característica das raízes dessas plantas que contribuem para a maior adaptação da caatinga. Qual é a... O que você acha, galera? Ambiente seco, né? Você vai marcar letra A. Armazenar nutriente? Não. Então, o problema da caatinga é falta de água. Então, fixação no vegetal, letra C, fixação no vegetal? Não. Letra D. Absorção de água por um sistema radicular, radicular quer dizer raiz, desenvolvido e profundo, tá certo? Logo, você vai marcar a letra D. Galera, dá uma olhada nessa outra questão de bioma, caiu no Enem também. Fala mais ou menos assim, o manguezal, um dos mais ricos ambientes do planeta, possui uma grande concentração de vida, sustentada por nutrientes trazidos dos rios e das folhas que caem nessas árvores. Por causa da quantidade de sedimentos e restos de plantas de outros organismos, misturados com água salgada, água salobra, né? O solo dos manguezais tem a aparência de lama, mas dele resulta numa floresta exuberante capaz de sobreviver naquele solo lodoso e salgado. Aí pergunta, para viver em um ambiente tão peculiar, as plantas dos manguezais apresenta adaptações tais como. Então vem aqui para o papel para te mostrar algumas características do manguezal. Galera, para quem não lembra, o manguezal, eu tenho uma vegetação que tem raízes para fora, tanto no sentido vertical, tanto no sentido, na verdade, horizontal, como no sentido vertical que já caiu no Enem. Essas raízes que saem aqui da planta, elas têm uns nomezinhos. a gente dá o nome para elas de escoras. Tem autores que consideram até parte do caule, mas tudo bem. Essas que afloram do solo, que saem do solo tentando buscar oxigênio, a gente já dá outro nome para elas. Elas são chamadas de pneumatóforas, tá? Tóforas, ou também são chamadas de raízes respiratórias. Por quê? Porque vai em busca de oxigênio no mangue, tá? Em busca de oxigênio aqui. Então, eu tenho também água salgada, lembrando que quando a maré está baixa, prevalece água doce. Quando a maré está cheia, prevalece água salgada, tá? Agora, bora voltar para a questão? Voltando para a questão, qual você vai escolher? Letra A, característica, ele quer saber adaptações do manguezal. Folhas substituídas por espinho? Não, esse é mais característica de caatinga. Folhas grossas que caem em períodos frios a fim de reduzir a atividade? Não, galera. Letra C, caules modificados que armazenam água? Não, tá mais para caatinga. Letra D, raízes desenvolvidas que penetram profundamente? Não, não precisa a raiz ser grande. No solo, em busca de água? Não, esse é o objetivo, é mais para sustentação. Letra E, olha aqui, raízes respiratórias ou pneumatóforos que afloram no solo e absorvem o oxigênio diretamente do A. Então seria a letra E. Bora fazer só mais uma questão aqui de ecologia. Fala assim, a vegetação no cerrado é construída por árvores esparsas, então esparsadas, lembra que eu falei para não competir pela água, que apresentam tronco retorcidos, olha, característica do cerrado, e raízes profundas, disseminadas no meio arbustos. as raízes dessas árvores são uma importante estratégia evolutiva, pois, então a raiz é o que? A raiz, ela é profunda. Bora ver? Letra A, aumento da taxa de fotossíntese. Não, melhora a sustentação das árvores. Não, não é para sustentar no cerrado. Até que no mangue seria. Letra C, possibilita a absorção de água de regiões mais profundas do solo, inclusive em períodos de seca. Está certo a letra C. Bora ver a letra D? Dificulta a ação dos predadores. Não, diminui a superfície de contato com esse órgão, com a atmosfera, impedindo a perda de água por evaporação. Não, a letra correta que a característica do cerrado seria letra C. Agora, bora falar um pouquinho sobre genética. Galera, se a gente for pegar as últimas provas do Enem e for avaliar ecologia e genética, é 60% da prova. Tá? 60 eu digo até mais, e algumas provas, em alguns anos, foi até 80% da prova. Então, você tem que ficar ligado em ecologia e genética. A gente vai ver aqui dois tópicos na genética que eu considero importantes que o aluno sente dificuldade. A parte conceitual em biotecnologia e a parte de probabilidade. Só que a parte de probabilidade, eu vou ver papel e caneta com vocês, que eu quero ver com toda a calma do mundo. Eu quero atuar como um professor, como eu já falei, um professor particular, vai mostrando, vou mostrar a questão, e a gente vai vendo toda a calma do mundo. Vou desenvolver para vocês, que eu acho que vai ficar mais fácil. Tá? Então, bora começar a ver a genética. Outra coisa, não esquece de ir lá no meu Instagram, no meu Facebook, procura Bio Explica. Bio Explica. E me segue, que eu sempre estou dando dica, eu sempre estou fazendo um bocado de coisa. Segue no meu canal do YouTube, Kennedy Ramos. Não esquece, tá? Bora começar a ver agora genética, tá, galera? Tem um que a gente chama que já caiu no Enem, que é DNA recombinante. Kennedy, o que é DNA recombinante? Posso dar um exemplo para vocês? Antigamente, uma pessoa que tinha diabetes mellitus, lembra que tem um tipo de diabetes que é chamado de diabetes méritos ou mellitus. É diferente da diabetes insípidos. Galera, teve gente que já errou em prova porque pensa que o termo diabetes é açúcar. Caiu uma questão do Enem onde falava de um tipo de diabetes chamado diabetes insípidos. E ele explicava, diabetes insípidos, para quem não sabe, é problema na desidratação. A gente vai ver futuramente, você pode ver vídeos no meu YouTube, desidratação é o problema. Enquanto que a diabetes mellitus é a diabetes da insulina. Então, qual é o nome da diabetes? Diabetes mellitus ou mellitus. Só que a diabetes mellitus os mellitus tem dois tipos que também já caiu no Enem. Tipo 1, tipo 2. A tipo 1 é insulina dependente, a pessoa tem que tomar insulina. A tipo 2 não precisa tomar insulina. Geralmente o problema é no receptor de membrana, a pessoa não consegue absorver a insulina. Vamos imaginar a tipo 1 onde a pessoa tem que tomar insulina. De onde é que a pessoa tirava insulina antigamente? Ela tinha que criar porco. Porque não vai sair tirando pâncreas de pessoas por aí. Então, porco é o que tinha a insulina mais próxima da gente. Então, tinha que pegar porco, pegar o pâncreas do porco, extrair a insulina do... purificar a insulina do pâncreas do porco, guardar na geladeira e se aplicar. Hoje não precisa mais, porque hoje a gente sabe onde está o gene da insulina humana. porque foi graças a um projeto chamado de Projeto Genoma Humano. Então, não esquece. O Projeto Genoma Humano, o objetivo dele foi mapear todos os genes. A gente sabe onde está todos os genes do nosso corpo hoje, tá galera? O problema é que a gente não sabe como ele pode... Muitos podem atuar, porque é diferente de pessoa para pessoa. Mas a gente sabe. A gente sabe onde está o gene da insulina. Então, em laboratório, eu posso pegar um DNA humano ou uma célula humana e copiar esse gene no laboratório. É possível hoje fazer uma clonagem e copiar esse gene, pegar um trecho. Mas não todo o DNA, só o gene específico. E o que eu vou fazer? Eu vou lá numa bactéria, corto um DNA da bactéria, eu consigo inserir o gene, misturar o gene humano com o gene da bactéria. Por que é possível isso? Caiu uma vez em prova, por que é possível hoje eu pegar o DNA de um ser e misturar com o DNA de outro ser? Para quem não sabe, galera, a mistura de DNA de seres, de espécies diferentes, a gente chama isso de transgênico. Já começa a notar. Porque, olha, se eu pegar o meu DNA, tio QQ, e misturar com o DNA de você aí que está do outro lado, misturei o DNA, não é transgênico. O máximo que a gente pode chamar é de híbrido. É uma mistura. Híbrido, híbrido. Agora, se eu pegar um DNA, sei lá, de uma espécie, misturar com outra espécie, aí é transgênico. Tem que ser espécie diferente. Então, é possível pegar o DNA humano e misturar com uma bactéria. Por que é possível isso? Caiu uma vez em prova. Letra A. Isso é possível porque o DNA humano é idêntico da bactéria? Errado. Letra B. Isso é possível porque bactérias e humanos cruzaram no passado? Não, claro que não. Isso é possível, sabe por quê? Apesar do DNA da bactéria e do ser humano ele ser diferente, a forma de ler é a mesma. Como assim? Olha pra cá, galera. Dá uma olhada pra cá esse meu esquema. Eu acho que vocês já ouviram falar que o DNA, ele pode produzir um RNA mensageiro, e o RNA mensageiro pode produzir uma proteína. Quem me lembra do outro lado aí qual é o nome quando o DNA passa a informação pro RNA? Esse processo é chamado de transcrição. Transcrição. Vou colocar aqui. E quando o RNA mensageiro pega a informação e transforma em proteína, qual é o nome que a gente dá? Tradução. Galera, a forma de traduzir é a mesma. Então é assim, é mais ou menos assim. Eu vou tentar explicar pra vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no estúdio. Deixa eu ver. Olha, não fazendo propaganda, tá? Não vou fazer propaganda. Se eu tenho esse livro bem aqui, ele tem um código de barra bem aqui. Ele não tem um código de barra? Vem a pergunta. Se eu pego outro livro, ele vai ter, de novo, um código de barra. Só que vai estar escrito a mesma coisa? Não. Então, a pergunta que eu te faço. O modo de leitura de todas as coisas que você compra por aí é a mesma? É. Qual é o modo de leitura? Leitura, código de barra. Mas o que está escrito no código de barra é a mesma coisa? Não. É a mesma coisa, galera. É como se fosse mais ou menos assim. A bactéria e o ser humano, a leitura é a mesma. Ou seja, código de barra. Não é código de barra, mas código de barra. O que está escrito que está diferente? Então, sabe o que eu poderia fazer com esse caderno aqui? Sabia que eu posso mudar a leitura dele pra caneta? Como assim? Eu pego o código de barra e mudo esses números aqui. Continua sendo o código de barra? Continua. Porém, eu mudei pra caneta. E na hora de interpretar, ele vai pensar que é o quê? Caneta. Mas na verdade, você vai ver, não é isso. Kennedy, por que toda essa viagem? É pra isso que eu vou... É isso que eu vou fazer com a bactéria. Eu vou lá na bactéria, vou cortar um pedaço da bactéria, vou tirar um pedaço dela e eu vou inserir um gene mesmo. E eu vou pedir pra ela produzir, eu vou enganar ela. Credo, Kennedy. Eu vou pedir pra produzir o que eu quero. Entendeu? Então eu vou mudar. Vai continuar a leitura mesmo, ela não vai nem perceber. Então, olha que interessante, galera. Eu vou ter que ter duas enzimas pra isso. Uma que eu vou cortar um DNA bacteriano. Lembrando que a bactéria, ela tem um DNA circular que é chamado de nucleóide, é a região. Um cromossomo circular. E tem cromossomos, tem pedaços, na verdade tem DNAs espalhados chamados de plasmídio. Uma vez caiu em prova. O que eu vou utilizar pra cortar da bactéria? É o plasmídio. É o plasmídio. Então o que eu vou fazer em laboratório? Eu tenho um gene humano, eu tenho o plasmídio bacteriano, vou cortar. Qual é o nome da enzima que corta? O nome dela é chamado de enzima de restrição ou endonuclease. Então tem uma enzima que vai lá e corta especificamente. Cortou. E o que eu vou fazer? Eu vou ligar o gene humano no plasmídio, que é o DNA bacteriano, por uma enzima chamada de ligase. Quem é que corta? Endonuclease de restrição. Quem é que liga? DNA ligase. Galera, eu vou grudar, vou colocar dentro da bactéria e ela vai produzir proteína pra mim. Então eu vou conseguir produzir a partir da bactéria? Então eu tenho o DNA, ela vai produzir o mensageiro, ela vai produzir o que eu quero. Vai conseguir produzir insulina. Pra quem não sabe, a insulina é um hormônio proteico. Ela vai conseguir produzir o hormônio do crescimento. Pra quem não sabe, o jogador de futebol, o Messi, ele tomou hormônio... Ah, mas ele é pequeno. Mas ele tomou hormônio do crescimento, o Barcelona pagou pra ele, mas foi graças à tecnologia do DNA recombinante. Pra quem já tomou hormônio do crescimento, então hoje é possível eu manipular os genes dessa forma. Enzima de restrição e DNA ligase. Agora, galera, não esquece de bater um print disso aqui, tá? Tecnologia. e a gente vai resolver exercício acerca disso. Bora fazer essa questão de genética aqui muito interessante. Fala assim, olha, a palavra biotecnologia surgiu no século XX quando o cientista, olha, Eubert introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria pra ela que passasse a produzir a substância. Galera, e quem que ele tá falando aqui? DNA recombinante. Tecnologia do DNA recombinante que a gente já comentou. As bactérias modificadas, olha, passaram a produzir insulina humana porque receberam. O que que elas recebem, galera? Acabei de falar em sequência. Elas recebem o quê? Um DNA. Então, se você for procurar uma alternativa aqui, olha, muito direto essa questão do Enem seria a letra A. A sequência de DNA codificante da insulina humana. Codificante porque é aquela que codifica a proteína, tá? No caso, seria o gene. DNA codificante é a parte que contém a parte gênica. Só pra você dar uma anotada aí. Por isso que seria a letra correta. Letra A. Galera, vamos resolver essa outra questão de genética aqui com o Enem. Fala assim, o milho transgênico, lembrando que é transgênico, Kennedy, é a mistura de DNA de espécies diferentes, tá? É produzida a partir da manipulação do milho original com a transferência para esse de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. Então, ele explicou aqui o que é transgênico. A característica de interesse será manifestada em decorrência do quê? Só dá uma olhada aqui no papel para a gente relembrar uma coisa que eu já mostrei no quadro para vocês. Olha, o que vai se expressar é o DNA que eu coloquei. No caso, o DNA codificante ou o DNA recombinante, tá? Que foi misturado. Mas lembra que esse DNA vai passar informação para quem, galera? Para o RNA mensageiro pelo processo de transcrição e esse RNA vai produzir uma proteína pelo processo de tradução. Tudo bem? Então, o RNA mensageiro é transcrito para traduzir. Ele vai traduzir uma proteína. Volta para a questão. Então, ele pergunta assim, a característica de interesse, no caso, pode ser uma substância produzida, será manifestada em decorrência. Olha, letra A. Incremento do DNA a partir da duplicação? Não, não é a duplicação que eu quero. Transcrição do RNA transportador? Não, RNA mensageiro. Letra C. Expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não híbrido? Não. Esses DNAs transgênicos são misturados, eles são híbridos. Letra D. Da síntese de carboidrato? Não, é a proteína que eu quero. Olha a letra E, galera. Da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Por que da tradução? Porque o RNA vai traduzir uma proteína e esse RNA ele vem de um DNA. É isso que ele está tentando explicar na questão. Então, dentre as alternativas, seria mais correto. Seria a letra E. Galera, vamos resolver essa questão de genética aqui? Olha, é uma questão de probabilidade. Eu vou ajudar vocês a fazer com calma, tá? Fala assim, a fenilcetonura é uma doença hereditária autossômica recessiva. Já grava isso aí, autossômica. Lembrando que é autossômico, Kennedy. É autossômico é que a gente tem 46 cromossomos, dois são sexuais, dois são sexuais, no caso, a mulher é XX, o homem é XY, e o resto é autossômico. Recessiva, já vou mostrar o que é. Associada à mutação de um gene, olha, PAH, que limita a metabolização do aminoácido fenilalanina, é um aminoácido. Por isso, é obrigatório por lei que as embalagens de alimentos com refrigerante dietético se informem à presença da fenilalanina em sua composição. Galera, para quem não sabe, a fenilcetonura é identificada pelo teste do pezinho, é interessante toda criança fazer, porque se ela tiver a fenilcetonura, ela não pode ingerir esse aminoácido. E se ela ingerir esse aminoácido, que tem muitos alimentos, como ele falou aqui, a pessoa pode ter problemas até cognitivos, problemas mentais. Então, tem que fazer o teste do pezinho. Ele falou assim, uma mulher portadora de mutação para o gene, ele falou que ela é portadora, ele não falou, lembrando que o Enem não leva ao erro, então, se ele quisesse falar em essa questão aqui, o que os alunos deles confundiram na época, é porque, ah, eu não sei o que é uma mulher portadora da mutação. Mulher portadora é o heterozigoto, galera, é o azão-azinho, porque, olha, a fenilcetonura é recessiva, ela é azinho-azinho. Para ela ser portadora, azão-azinho, porque o heterozigoto ele porta um gene, já vou mostrar para vocês, tá? Porque se ela fosse doente, ou tivesse fenilcetonura, a questão ia falar. Então, olha, uma mulher já sabe, uma mulher é portadora, falou portadora, é o heterozigoto. da mutação que para o gene, tem três filhos normais, com um homem normal, o homem ele é normal, cujo pai sofria de fenilcetonura. Então, ele falou que o pai do cara tinha doença, devido a mesma mutação no gene, em um dos alelos dessa mulher. Pergunta, qual a probabilidade da quarta criança, gerada por esses pais, apresentar fenilcetonura? Então, dá uma olhada aqui no papel. Primeiro, a gente tem que lembrar que tem a característica dominante e tem a característica recessiva. Dominante, lembra, bora trabalhar com a letra A, pode trabalhar qualquer letra. Pode ser azão, azão, ou azão, azinho. A gente chama, muitas vezes, de azão traço, para os dois. E o recessivo é o quê? Azinho, azinho. A fenilcetonura, fenilcetonura, ela é recessiva. A questão falou. A questão falou também que a mulher, ela é portadora. Ele não falou que a mulher tem a doença, senão ele falaria na questão. Ser portadora, ser heterosegoto. Por quê? Porque apesar de ela não manifestar a doença, ela porta um gene. Portar um gene quer dizer que tem um azinho. Não manifesta, porque é dominante. e ela vai cruzar com um homem. Bora colocar aqui na questão. Um homem. Ele falou que esse homem é normal, não tem a doença. Então, no começo, a gente coloca azão traço, que a gente não sabe se ele é azão, azão, ou azão, azinho. Só que a gente descobre, porque ele fala que ele é filho de pai que tem a fenilcetonura, tem a doença. Azinho, azinho. Pensa comigo. Se o pai dele é azinho, azinho, lembra que os genes, o alelo, sempre a gente recebe um do pai e um da mãe. O pai só tem azinho para doar. Logo, o pai só pode doar azinho. Então, esse outro que a gente não sabe é o azinho. Então, a questão deu esse dado só para você descobrir. Porque o pai tem que ter doado alguma coisa para o filho. Só pode ter sido azinho. Galera, é só cruzar esse casal aqui. Não sei para quem lembra, o cruzamento é só fazer um método cruzar todo mundo com todo mundo. Então, a primeira possibilidade, azão, azão. Então, bora colocar aqui azão, azão. Outra possibilidade, azão, azinho. azão, azinho. Outra possibilidade, azinho, azão, mas sempre você coloca a letra grande na frente, então vai ficar azão, azinho. E azinho, azinho. Então, eu cruzei todas as possibilidades, tá? Ele quer saber qual a probabilidade da quarta criança. Aí vem aquela velha história que o Enem quis te pegar. Às vezes tem uma família que, sei lá, vamos imaginar, a minha tia já teve três meninas. A gente pergunta, ah, ela está grávida da quarta. Qual a probabilidade da quarta criança nascer menina? Tem gente que fala 100% porque só vem uma menina. Essa menina, essa tia aí só tem menina. Não, galera. Cada geração é a mesma probabilidade. Então, se ele perguntar a probabilidade, a quarta criança, lembrando que não são quatro crianças, é a quarta criança. A quarta, a quinta, a sexta, a décima, a vigésima, o cara quer ter 30 filhos, a trigésima, é a mesma. Então, o Enem só usou esse termo para te enganar. Lembrando que esse cruzamento aqui, cada possibilidade aqui representa 25%. Só que ele quer saber a probabilidade da quarta criança nascer com fenilcetonúria. Fenilcetonúria é isso aqui. Logo, vai ser 25%. Volta para a questão lá. Voltando para a questão, você iria marcar a letra, a letra C. Então, é uma questão bem simples de genética. Ele tentaria te confundir com esse termo quarta criança. Dá uma olhada nessa outra questão de genética, galera. Fala mais ou menos assim, olha. As moscas drosófila, conhecida como mosca das frutas, é bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas. Dois caracteres estão entre os mais estudados. Tá, aí você já começa a anotar. Vou te dar a oportunidade de você fazer sozinho para esse vídeo aqui. Tenta fazer no papel e caneta. E depois você vai tentar fazer comigo, tá? E eu vou tentar fazer tudo bonitinho uma questão que já caiu no Enem PPL. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é anotar os dados. Tamanho da asa e cor do corpo. São duas características. Cada um condicionado por um gene autossômico. Lembrando, se é autossômico, ele não é sexual. A gente tem 46 cromossomos, dois são sexuais, 44 são autossômicos. E se tratando de tamanho da asa, vai anotando esses dados. A característica asa vestigial é recessiva. E a característica asa longa vai ser dominante. Já anota esse dado. Em relação à cor do indivíduo, a coloração cinza é recessiva e a cor preta é dominante. Então, ele está dando os dados na questão aqui. Você só vai pegar esses dados e anotar. Em um experimento foi realizado um cruzamento entre indivíduos heterozigotos, ou seja, azão, azinho, para os dois caracteres do qual foram gerados 288 moscas. Então, você já anota esse dado aqui também. Os indivíduos, eles são o quê? Heterozigotos para os dois caracteres do qual foram gerados 28 moscas. Dessas, qual é a quantidade esperada de moscas que eu apresento mesmo? Agora, galera, isso aqui que fez uma galera errar em prova. Fenótipo dos indivíduos parentais. Parental é o pai. Agora, Kennedy, o que é fenótipo? É isso aqui, os dados da questão, e é isso que eu vou mostrar agora no papel para vocês. Então, bora olhar no papel aqui, olha. Eu anotei os dados, galera, bem bonitinho, Eu coloquei aqui tamanho da asa e coloquei aqui cor do indivíduo. Quanto ao tamanho da asa, todos esses dados estão na questão, tá? Pode ser dominante e recessivo. Quanto à cor do indivíduo, dominante e recessivo. Lembrando que dominante é asão, asão ou asão, asinho. A gente chama os dois muitas vezes de asão, traço. Beleza? Recessivo e asinho, asinho. Como outra característica, eu não posso usar a mesma letra, eu estou usando o alfabeto, depois do A pode vir o B. Então, Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho Bzão, traço Bzinho, Bzinho. Ah, Kennedy, eu fiz a questão mas eu usei outras letras. Não tem problema, o cálculo vai ser o mesmo. Não é a letra que vai influenciar. Tudo bem? Agora, bora anotar. Segunda questão, tamanho da asa. A asa vestigial é recessiva, então é asinho, asinho e a asa longa é dominante. Então, asa longa, galera, presta atenção que asa longa é asão, asão ou asão, asinho. Por quê? Porque ela é dominante, dominante esses dois. Cor do indivíduo. Cinza, ele falou na questão, então a recessiva é Bzinho, Bzinho, estou usando outra letra. Letra. E a preta vai ser dominante. Então, lembra também que preta é Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Agora, Kennedy, qual a diferença? A questão está pedindo fenótipo. Qual a diferença de genótipo para fenótipo? Galera, toda vez que ele pedir na questão o genótipo, ele está pedindo as letras. Então, ele está pedindo o gene em si, olha, Azão, 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 Azinho, 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 Bzão, Bzão, assim por diante. Toda vez que ele estiver pedindo um fenótipo, ele está pedindo a expressão do gene. Como assim? Se é asa longa, se é asa vestigial, se é preta, se é cinza. Então, se eu falo na questão, qual a probabilidade de um indivíduo ele ser Azão, Azão? O que eu estou perguntando dele? O genótipo. O genótipo dele. Agora, se eu perguntar na questão, qual a probabilidade de um indivíduo ter a asa longa? Aza longa. Eu estou usando o termo Aza longa. O que eu estou perguntando dele? O fenótipo dele. Por que isso aqui é importante, galera? Porque se você for perceber aqui nessa questão, Aza longa é um fenótipo. Só que quando a gente vai olhar para o genótipo da asa longa, tem duas possibilidades, tá? Então a questão ela pode alterar. Bora para os dados? Segunda questão, para quem parou para fazer aí, ele falou que os indivíduos eles são heterozigotos para as duas características. Como é que é ser o heterozigoto para as duas características? Você vai ser assim, Azão, Azinho, heterozigoto, para as duas características, Bzão, Bzinho. Tudo bem? E eu vou cruzar com o outro indivíduo, for as moscas, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Kennedy, o que eu tenho que fazer aqui? Cruzar os dois. Ah, Kennedy, eu não sei cruzar. Pessoal, eu sei que muita gente vai fazer aquele quadro imenso que é chamado de quadro de pinê, só que bora pensar numa questão como o Enem, o Enem vai demorar muito tempo. Então é mais simples ainda. O que você vai fazer? Você vai cruzar separado. Você vai pegar esse com esse, letra com letra, você vai organizar aqui para o lado, então você vai pegar Azão, Azinho com Azão, Azinho e você vai pegar outra letra, essa com essa e você vai organizar aqui para o outro lado. Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. Depois é juntar tudo, tá? Bora tentar fazer? Azão, Azinho com Azão, Azinho, lembra que a gente já cruzou? Vai dar o quê? Azão, Azão, é só montar todas as possibilidades. Azão, Azinho, Azão, Azinho, Azinho, Azinho. Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho vai dar o quê? Bzão, Bzão. Quem ainda tem dificuldade em genética, galera, você pode procurar no meu YouTube que eu ensino lá como cruzar, eu ensino muitas coisas lá sobre até introdução à genética, tá? Kennedy Ramos, não esquece. Bzão, Bzinho. Bora tentar analisar essas características. O que eu peguei daqui foram os cruzamentos. Mas se eu escrevi só letra, eu escrevi, responde para mim do outro lado, o fenótipo ou o genótipo? Genótipo. Bora analisar o fenótipo. Ele não quer o genótipo. Ele quer o fenótipo. Logo, bora analisar. Galera, asa longa. Não é Azão, Azão ou Azão, Azinho? Então toda essa galera aqui, olha aqui, tem asa longa. Tudo bem? Esse bem aqui, Azinho, Azinho, tem asa vestigial. Então bora colocar aqui vestigial. Bzão, Bzão, até Bzão, Bzinho. Olha aqui, tem asa preta. Então bora colocar aqui preta. E Bzinho, Bzinho vai ter o quê? Cinza. Então eu vou trabalhar, na verdade, com a característica longa, vestigial, preta e cinza. Porque ele está pedindo na questão o fenótipo. E ele quer saber, primeira coisa, ele falou que num cruzamento deu origem a quantos indivíduos? 288 indivíduos. Indivíduos. Ele quer saber na questão qual é a probabilidade de nesse cruzamento gerar indivíduos com o mesmo fenótipo parental. Mas bora analisar quem é o fenótipo parental? Não sei se você percebeu, mas os parentais aqui são Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. E o que eles são? Se você fosse analisar, Azão, Azinho vai ser o quê? Asa longa. Então é longa, tá? Se for Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho vai ser o quê? Preta. Então teve muita gente que iria errar na questão porque quando ele pergunta qual é o fenótipo parental é muito fácil. Eu vou calcular a probabilidade do indivíduo ser Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Errado. Porque você ia pegar, olha, Azão, Azinho tem dois aqui, né? Bzão, Bzinho tem dois aqui. Você ia pegar meio daqui com meio daqui. Já ia errar. Porque você ia calcular o genótipo. Ele não quer saber o genótipo. Ele quer saber o fenótipo. Então para saber o fenótipo, como a questão está perguntando o fenótipo, você quer saber a probabilidade de ser longa, preta. Por que longa, preta? Porque é o fenótipo dos parentais. É longa e é preta. Para ser longa, preta tem que ser como? Bora olhar aqui. Longa e preta. Para ser longa é Azão, traço. Por isso que eu gosto de colocar o Azão, traço. Azão, traço. Para ser preta é Bzão, traço. Porque o quê? Longa é Azão, Azão ou Azão, Azinho. E o preto é Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Bora ver essa probabilidade. Galera, para ser longa aqui é quanto? Não são três? Três de quatro possibilidades. Para ser preta, não são três também? Três de quatro possibilidades. Então você vai ficar três quartos vezes três quartos. Para ser mesmo fenótipo. Ele não perguntou o genótipo. Três vezes três vai dar nove. Quatro vezes quatro vai dar dezesseis. Kennedy, mas ele não mostrou assim. Ele quer em quantidade de indivíduos. Muito simples. Você vai pegar a quantidade de indivíduos toda vez que ele perguntar. Sempre! Você multiplica pelo resultado. Se o resultado deu nove sobre dezesseis, você vai ver vezes, vezes oitenta e oito. Aí nove vezes oitenta e oito dividido por dezesseis. Se você fizer essa continha, vai dar cento e sessenta e dois. E se você for analisar, você vai marcar na alternativa letra B. Tudo bem? Então bata um print disso aqui, por favor, e tente fazer tudo de novo isso aqui. Tudo bem? Ainda se tem dificuldade em genética, faça o meu curso no site ou vá lá no YouTube e pegue algumas aulas. Agora, vamos falar um pouquinho sobre doença. Se o Enem seguir o padrão dos anos anteriores, pelo menos uma questãozinha vai ser sobre doença. Não dá para acertar, Kennedy, tu vai acertar, tem uma bola de cristal, qual vai ser a doença? Não. Vou falar algumas aqui, mas lembra que você pode encontrar dentro do meu curso, vou lançar até um curso agora para revisão para o Enem, mas você vai encontrar todas as doenças detalhadas, tudinho lá no curso, tá? Mas eu vou falar as principais aqui para quem está assistindo o esquenta Enem. Olha para cá, galera, dá para falar de todas, é muita doença. Mas o que eu acredito, dengue sempre vem, dengue lembra, cuidado com os principais termos, vetor, é diferente de causador. Então, se cair em prova, que quem causa a dengue, quem causa a dengue, é o, a Aedes aegypti, está errado, tá, galera? Não é ele, ele é o vetor ou o transmissor. O causador é um vírus. Então, eu ia cair uma vez em prova até recente que o que que é a dengue, febre, dengue não, dengue, chikungunya e zika, elas têm em comum. É o mesmo causador? Não, não é o mesmo causador, porque o causador são vírus, são diferentes. Dengue, chikungunya e zika vírus, eles têm em comum o mesmo vetor, transmissor, tá? Então, não esquece disso, é a primeira coisa que você tem que ficar na sua cabeça. E questões de dengue nem sempre vem, não deixar água parada, tomar cuidado com mosquito, não, vem falando de mosquito, geneticamente modificado, criaram os mosquitos geneticamente modificados, ou seja, a questão do Enem, o Exame Nacional, ele vai ter que falar, colocar em foco uma doença que está em foco, por exemplo, dengue, mas não necessariamente vai cair, vai ser espalhado por todo o Brasil, falaram sobre dengue, mas não obrigatoriamente ele vai falar dos sintomas, ele vai falar da transmissão, ele pode falar de conseguiram produzir uma bactéria que as... Encontraram, galera, já, uma... na saliva de alguns mosquitos fêmeas, lembrando que é a fêmea, alguma bactéria que inibie a replicação do vírus, então o mosquito mesmo tendo vírus ele não consegue passar para o ser humano, tá? Cuidado com isso. Outra coisa, o termo contagioso, o Enem tem alguns termos que você tem que saber, dengue pode ser considerado uma doença contagiosa? Não, porque você pega através de mosquito, cuidado isso, tá? apesar de já cair uma questão falando, foi raro, mas uma mãe que pegou dengue conseguiu passar pela placenta para o filho, é muito raro, mas a doença, você não pega dengue em contato com uma pessoa, ah, peguei na... poxa, fiquei na mesma casa que ela, peguei dengue, então ela não é uma doença contagiosa, porque ela precisa de um vetor, tá? Tudo bem? Então, olha, lembra dengue? Febre amarela, lembra que a febre amarela hoje, ela é silvestre, ou seja, dificilmente você vai... não pega, na verdade, foi erradicado, febre amarela é ambiente urbano, galera, antigamente, ambiente urbano, quem era o transmissor? Era o Aedes aegypti, hoje a febre amarela você pega pelo hemagogos, hemagogos, ambiente silvestre, lembrando que uma pessoa que tem que viajar, e os dois são viroses, tem que viajar, tem que tomar vacina, no mínimo, 10 dias antes, porque demora 10 dias, claro que você não vai tomar 10 dias antes, vai tomar meses antes, vai viajar, principalmente para fora, do Brasil, eles exigem a vacinação para a febre amarela, tem vacina, vacina da dengue já foi produzida, e está vendendo, principalmente, em algumas regiões, em rede particular, são 3 doses para a vacina da dengue, então olha aí a atualidade, e você tem que tomar as 3 doses de 6 em 6 meses, tomou a primeira dose, daqui a 6 meses toma a segunda, daqui a 6 meses toma a terceira, estou já juntando uma grana aí para tomar a vacina para a dengue, triplice viral, triplice viral, tudo isso aqui é virose, gotículas de saliva, transmissão, olha algumas doenças, cachumba, sarampo, rubeula, não cai, isso aqui, cachumba, como é que eu vou pegar, isso aqui já é, são doenças contagiosas, porque você pode pegar de pessoa para pessoa, através de gotículas, cachumba, sarampo, rubeula, rubeula as mamães tem que tomar cuidado, porque pode nascer o filho com má formação, no caso da rubeula, triplice viral, algumas doenças, o Enem gosta muito de água, trabalhar com água, então algumas doenças que a transmissão é feita pela água, posso dar um exemplo? Hepatite A, vai ter problema no fígado, hepatite A é uma virose, e a gente considera a transmissão dela fecal oral, porque cocô para a boca, mas que nem de ninguém come cocô, como é que é feita a transmissão? Através das suas fezes, você vai contaminar alimentos, você vai contaminar água, então pode ser feita pela água, lavar bem as mãos, lavar bem os alimentos, hepatite A, lembrando que a hepatite B, ela por muitos pode ser considerada uma DST, que pode ser transmitida através de relações sexuais, outros autores não consideram a hepatite B mais uma DST, tá? A cólera e a leptospirose são bactérias, cólera, também através da alimentação, lavar bem os alimentos, oralfical, você vai ter problemas intestinais, porque a bactéria libera várias toxinas no teu intestino, leptospirose, falou enchente em prova, urina de ratos, água, falou enchente, leptospirose, tem que tomar cuidado também, amebíase, então através de água, alimento, você pode pegar uma ameba que pode causar diarreia, então a transmissão é pela água, esquistossomose, que é uma verminose que já caiu no Enem, tá? lembrando que a esquistossoma mansone, a famosa barriga d'água, você fez, tá lá com o esquistossoma, você tá lá com o verme, fez o cocô, próximo da água, então sempre tem aquelas, não sei se vocês já viram, no interior, principalmente, tem aquelas casinhas fora, que ficam perto do rio, você vai lá defecar, ou o cara defecou diretamente na água, liberou um ovo, tá? do esquistossoma na água, esse ovo vai dar origem a uma larva, chamada de miracídio, vai encontrar um vetor que é o caramujo, tá? vai ser o caramujo, vai se desenvolver assexuadamente no caramujo, ele é um hospedeiro intermediário, e dele vai sair uma larvazinha chamada de cercária, o pessoal lá tá nadando, qual é o melhor horário pra você pegar a esquistossomose? Kennedy, eu quero pegar a esquistossomose, 10 da manhã às 2 horas da tarde, porque quando o sol tá muito quente, as larvas tendem a sair do caramujo, então você pode pegar, vai surgir algumas pintinhas no seu corpo, que a gente chama de coceira de nadador, é por onde as cercárias elas entraram no teu corpo, elas vão lá até se transformar na esquistossomose, falou em molusco, galera, caiu até no Enem, lembra de esquistossomose, aqui algumas doenças, mas é claro, que não adianta só falar, tem muita doença, tem que fazer exercício. Galera, vamos resolver essa questão aqui muito bacana do Enem, fala assim, olha, a euphorbia mini é uma planta ornamental amplamente disseminada no Brasil, e conhecida como coroa de Cristo, o estudo químico do látex dessa espécie forneceu o mais potente produto natural, molucicida, molucicida, galera, se o nome é molucicida, pelo amor de Deus, é o que? Molusco, tá? Aí colocou aqui, ou seja, para matar molusco, o uso desse látex em água infestada por hospedeiro intermediário tem potencial para atuar no controle da? Galera, aqui já matou a questão, porque ele falou molusco, vai marcar dengue na prova? Vai marcar malária? Não, não é a resposta correta, com certeza, dá uma analisada aí, é a letra E, esquistossomose. Dá uma olhada nessa outra questão aqui, bora treinar, fala assim, medidas de saneamento básicos são fundamentais no processo de promoção de saúde e qualidade de vida na população. Muitas vezes a falta de saneamento está relacionada com o aparecimento de várias doenças, nesse contexto, um paciente dá entrada a um pronto de atendimento relatando que há 30 dias esteve em contato com água de enchente, olha o macete aqui, galera, água de enchente, eu nem adoro essa parte de água, ainda informa que nessa localidade não há rede de esgoto e drenagem de águas pluviais e que a coleta de lixo é inadequada, então lixo na rua, choveu, tem enchente, ele apresenta os seguintes sintomas, febre, dor de cabeça e dores musculares, isso aqui não ia te ajudar muito, mas a questão teve que colocar. Relacionando os sintomas apresentados com as condições sanitárias da localidade, há indicações que o paciente apresenta, então numa enchente, pensa lá, cheio de lixo, quem vai pro lixo? Rato, xixi de rato, você vai marcar em prova tuberculose? Não, galera, dentre as alternativas aqui seria qual? Leptospirose, que seria a letra D, difiteria tá mais relacionada a problemas respiratórios, botulismo tá mais relacionado a enlatados, tuberculose, você vai pegar mais problema respiratório também, meningite, lembra que é uma inflamação nas tuas meninges, não tem o encéfalo, então a letra correta, a letra D, leptospirose. Bora dar uma olhada nessa outra questão aqui, olha, investigadores da Universidade Oxford, na Califórnia, desenvolveram uma variedade de Aedes aegypti, geneticamente modificada, que é candidata para o uso de busca de redução na transmissão do vírus da dengue. Nessa nova variedade de mosquito, as fêmeas, lembrando que a fêmea que é o vetor, a fêmea que é o vetor transmissuela, que é hematófoga, vai pegar nosso sangue, não consegue voar devido à interrupção do desenvolvimento do músculo. Olha o que ele tá falando, a fêmea não consegue voar porque tem uma interrupção do desenvolvimento do músculo da asa dela. A modificação genética introduzida em um gene dominante, condicional, isso é, o gene tem expressão dominante, basta apenas uma cópia e este só atua em fêmeas. Prevê-se, porém, que a utilização dessa variedade demora ainda anos para ser implementada, pois é uma demanda muito de estudo com relação ao impacto ambiental. Você já fica de olho em uma coisa que o Enem sempre ele coloca. Dificilmente o Enem, uma alternativa do Enem correta vai ser exterminar todos os mosquitos. Exemplo, caiu uma questão de escitossomose, sei lá, escitossomose, exterminar todos os moluscos. Nunca vai acontecer isso porque a prova do Enem é uma prova ecologicamente correta, uma prova que não mata os seres vivos, ela se importa com os seres vivos. Então tem que tomar cuidado. A liberação de machos dessa variedade geneticamente modificada reduzirá o caso de dengue em determinada religião. Kennedy, eu nunca entendo por que libera o macho, seu objetivo é atingir a fêmea. Pensa comigo, galera, se eu levo para o laboratório 100 fêmeas e modifico geneticamente e jogo no ambiente, vão ser 100 fêmeas modificadas. Agora, se eu pego 100 machos e jogo no ambiente e é passado por gêmeas, eu vou atingir muito mais fêmeas. Por quê? Porque os machos podem cruzar com mais de 100 fêmeas. Deu para entender? Então, eu posso ter 100 machos que vão cruzar com várias fêmeas. Isso vai passar durante a geração para os filhotinhos. Os machos vão nascer normais e as fêmeas vão nascer com as atrofiadas. E o objetivo é atingir as fêmeas porque são elas vetores. Ele quer saber que o número de casos de dengue em determinada região diminui, reduziria, por quê? Letra A. Diminuiria o sucesso reprodutivo desses machos. Não, só atinge fêmeas, a questão falou. Letra B. Restringiria a área geográfica de voo dessa espécie do mosquito. Primeiro que está muito geral é só as fêmeas e o outro. Não precisa porque a dengue é focal, galera. A dengue, ela é focal. Tem que procurar, por isso que o nome é foco da dengue. Geralmente, quando você tem dengue ou é no seu vizinho que passou ou é na sua casa. Bora pegar uma alternativa mais correta? Letra C. Dificultaria a contaminação e a produção do vetor natural. Quem é o vetor natural? É a fêmea. Por que você vai a contaminação? Ela não vai se contaminar porque como é que o mosquito, muitas vezes o mosquito já nasce com o vírus. Não. Muitas vezes o mosquito, na verdade, ele pega de outra pessoa que está com dengue. Sabia disso? Então ele não vai se contaminar e a fêmea não vai conseguir se reproduzir porque a cópula, os mosquitos, eles coisam geralmente voando no ar. Por isso que a letra vai ser a letra C. Letra D. Se tornaria o mosquito menos resistente? Não. Dificultaria a obtenção de alimento pelos magos? Nada a ver. Então a letra correta seria a letra C. Agora bora falar de citologia. Eu vou mostrar para vocês algumas questões também daqui a pouquinho que já caíram no Enem. Como pode cair no Enem? Mas agora é só lembrar a parte conceitual. Olha para cá, galera. Quando a gente fala de membrana, lembra? Membrana plasmática. Do que é feita a membrana? Já começa a bater no print aí. Ela tem fosfolipídio, então é uma dupla camada de fosfolipídio e tem grandes moléculas de proteína. Já venho até uma vez no Enem falando sobre o fosfolipídio que a cabeça dele é polar e a perninha é apolar. A substância que é polar e apolar ao mesmo tempo, que é o nome que é de bipolar? Não. Ela é chamada de, anota aí, anfifílica ou anfipática. Anfifílica ou anfipática. E olha uma coisa interessante na membrana plasmática. Está vendo a cabeça aqui? Polar quer dizer que é amiga da água, tá? Amiga, hidrofílica. Ela sempre fica voltada para o exterior. Então se olha o de cima a membrana é a bolinha, é a cabeça. Se olha o de baixo, é a cabeça. Porque a água, galera, ela circula quase em todo o nosso corpo. Então é importante ter em contato com a água. O Enem perguntou uma vez a bolha de sabão. Por que quando você tenta produzir ela só com a água, ela não fica? Mas quando você coloca sabão, fica aquela estrutura bonitinha, fica aquela bolinha. Sabe por quê? Porque ao redor da bolha de sabão, o sabão, para quem não sabe, ele tem uma cabeça e tem uma perna. E o que fica grudado na água é a cabeça, é polar. Então consegue formar aquela estrutura lá por causa da característica anfifílica ou anfipática. A proteína da membrana plasmática serve para o reconhecimento? Muitas delas tem o que a gente chama de glicocálise, reconhecimento, transplante de órgão, para ver se entra uma determinada proteína. No caso lá, lembra da diabetes? Diabetes tipo 2, o problema não é na insulina. O problema está no reconhecimento da insulina. A pessoa não consegue reconhecer. É a proteína de membrana. Transporte também de substâncias. Osmose, difusão, tudo é feito aqui para dentro por proteínas. Outra coisa, especialização da membrana. Galera, para quem não sabe, o intestino delgado é onde a gente absorve a maior parte dos nutrientes. Mas lá a gente vai encontrar algumas dobrinhas no intestino. Elas são chamadas de microvilosidade. O que você vai marcar em prova? Aumenta a superfície de contato para melhor absorver. Então é microvilosidade. Outra coisa, as células aqui têm estruturas que podem aderir uma a outra. Desmossomo. Não sei se vocês sabem, mas o câncer é uma proliferação desordenada, mas tem uma fase do câncer que pode chegar ou não que é chamada de metástase. A metástase é quando essas células aqui começam a se desprender e elas migram pelo sangue e podem causar câncer em outra região do teu corpo. Então já está sendo estudado algumas pessoas quanto a característica do desmossomo. Tem pessoas que a célula desprende com mais facilidade e tem pessoas que a célula desprende com menor facilidade. Então isso está relacionado a desmossomo, adesão celular, microvilosidade, absorção. Não esquece. Organela. Claro que eu vou mostrar um geral de organela, mas não vai cair como a questão tradicional de escola. Qual a função do ribossomo? Síntese de proteínas. Qual a função do lisossomo? Digestão intracelular. Não é isso que vai cair. Mas eu vou mostrar como é que o Enem pode cobrar de maneira contextualizada. Mas a gente tem que saber o geral, tá? Ribossomo, ele sintetiza a proteína, principalmente proteína que vai atuar dentro da célula, tá galera? Dentro da célula. Agora tem que saber o que é proteína. Se eu cobrar em prova dizendo que ribossomo sintetiza anticorpo, como já caiu, tá certo? Tá. Porque anticorpo é proteína, tem que saber. Anticorpo é proteína, colágeno é proteína, no teu dedo tem proteína, queratina, a insulina é uma proteína. Então assim por diante, tá? Lisossomo faz a digestão intracelular. É como se a célula vai comer, vai englobar. Então a digestão é dentro do lisossomo. Galera, a cauda do girino, a cauda do girino pra virar sapo, ela não cai. Na verdade, ela é digerida pelo lisossomo. É o lisossomo que faz essa digestão intracelular. mitocôndria, todo mundo sabe que é respiração celular, tá? Lembrando que a mitocôndria só vem de origem materna, materna. E tem a organela que mais caiu no vestibular, sabe quem foi? Complexo de Goji. Na verdade, mitocôndria, cloroplástico, mitocôndria, lembra, tem o próprio DNA, existe uma teoria que a mitocôndria e cloroplástico já foram bactérias, o que comprova essa teoria? Dupla membrana, mitocôndria tem. Quem mais comprova essa teoria? Mitocôndria e o cloroplástico tem o próprio DNA, esse DNA ali a circular, então tudo isso vai comprovar. Agora, olha o complexo de Goji. Caiu o complexo de Goji em prova, lembra de secreção. O que é secretar? Eliminar da célula, só que não é excreção, é secreção. Suor, se você tá liberando glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, glândula mamária, quem tá produzindo isso? Na verdade, quem tá secretando é o complexo de Goji. Galera, muitas vezes o retículo rugoso, ele produz proteína também, algumas substâncias, ele produz, ele manda pro complexo de Goji, o que o complexo de Goji faz? Armazena, empacota e secreta. Falou em secreção, tem que ter grande quantidade de complexo de Goji. Retículo liso, enquanto que o rugoso produz proteína pra fora, o retículo liso produz principalmente, sabe o que? esteroides, testosterona, progesterona, tá relacionado ao retículo liso, o que mais? Outros lipídios, como o fosfolipídio, retículo liso, e o retículo liso faz 75% da desintoxicação do celular, o que acontece dentro da célula? 25% é o peroxisoma, mas 75% é o retículo liso. Exemplo, um cara tomou um remédio, ah, não pode beber quando tá tomando um remédio, não pode, álcool tem interação, porque no fígado, quem vai metabolizar esse álcool, quem vai metabolizar a droga também, que o remédio é uma droga, é o retículo liso, tá? Então não esquece isso, agora como é que poderia cair no Enem? Uma pessoa que bebe todo dia, ou toma vários remédios, ela tem mais ou menos retículo liso? Mais. Por isso que muitas vezes você tá tomando remédio de maneira indiscriminada, tem um momento que o remédio não funciona mais. Por que que acontece? A metabolização dele acontece no fígado e é importante, só que se você tem muito liso, ele quebra muito rápido, ele não consegue manter essa metabolização. Assim como, tem pessoas que bebem, vocês aí do outro lado não podem tomar álcool, ingerir se você é menor de idade, mas um cara que bebe, tem gente que bebe, Kennedy, o cara tomou um gole de cerveja, já ficou porre, e tem outro que bebe, 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 não fica porre, tá relacionado à quantidade de retículo liso. O cara que bebe um pouquinho e já fica porre, é porque ele não tem muito retículo liso, então ele não consegue quebrar muito bem o álcool, aí o álcool vai logo para o sistema nervoso, ele ficou tomo, cerebelo. Uma pessoa que bebe muito produz muito retículo liso, então quebra o álcool com facilidade, ele não vai tão rápido para o sistema nervoso. Então bate um print disso aqui e vamos resolver o exercício. Dá uma olhada nessa questão aqui do Enem que fala sobre citologia, fala assim, muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas, então sintetizar e produzir, endereçar e mandar para algum local, utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas, desde as fases iniciais, ou seja, quando ela é produzida, de sua produção, até o seu destino final. Esses ensaios foram muito desempregados para o estudo e caracterização das células secretoras. Após o ensaio de radioatividade, qual gráfico representa a evolução temporal da produção de proteínas e sua localização em uma célula secretora. Então dá uma olhada aí nos gráficos, letra A, letra B, letra C. Galera, a gente sabe que tudo na verdade, quando a gente fala de proteína, começa num retículo chamado retículo endoplasmático rugoso. Ele vai passar, ele vai sintetizar a proteína, ele vai passar para o complexo de Golgi, onde vai armazenar, empacotar, secretar e vai secretar na forma de vesícula de secreção. Então essa é a ordem, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, vesículas de secreção. Só que se a gente for analisar os gráficos aí e o que a questão está te perguntando, bora ler de novo? Após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico representa a evolução temporal da produção de proteína e sua localização na célula secretora? Temporal, então ao longo do tempo. Olha o gráfico aí, olha. Temporal, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Então você vai ver quem estaria em maior quantidade logo no começo? Retículo endoplasmático. Logo depois, complexo de Golgi, logo depois, vesícula de secreção. Então você iria com certeza olhar a alternativa de letra C. Então seria a alternativa letra C, porque primeiro retículo endoplasmático, segundo é o complexo de Golgi e por último a vesícula de secreção nessa ordem temporal. Olha aqui essa outra questão, a gente vai fazer outra questão de citologia. A Kennedy já tabela gráfico de novo. Não sei se você já percebeu, dificilmente, não quer dizer que não possa, mas o Enem vai cobrar lá, qual a função da mitocôndria? Letra A, respiração celular, letra B, fotossíntese. Dificilmente, então ele vai jogar um gráfico, vai complicar, você tem que saber qual a função da organela, mas ele vai tentar contextualizar. Então olha, uma indústria está acolhendo uma linhagem de microalgas que otimize a secreção, epa, falou em secreção, complexo de quem? De Golgi. Polímero, polímero pode ser proteína, tá? Proteína, pode ser carboidrato, os quais são obtidos por meio de cultura de crescimento. Na figura podem ser observadas proporções de algumas organelas presente no citoplasma de cada linhagem. Bora tentar analisar as organelas, olha, tem as cores aqui, olha, o núcleo, o núcleo é nem organela, está em cinza, retículo endoplasmático está mais escurinho, complexo de Golgi é o branquinho, tá? Mitocôndria é um cinza mais claro. Eu não sei se você percebeu, na Tamela tem a linhagem 1, linhagem 2, linhagem 3, 4 e a 5. E ele fala ainda a quantidade que tem em cada uma. Então, olha, assim por diante. Qual a melhor linhagem que se pode conseguir maior rendimento de polímeros? Olha, a dica aqui, secretados no meio de cultura. Falando em secreção, é aquele cara que vai ter mais complexo de Golgi. Bora analisar quem dos 5 aí tem mais complexo de Golgi? Bom, de cara vai ser quem? Linhagem 1. Então, não precisava pensar muito se é logo para a letra A, que é o gabarito correto do Enem. Bora dar uma olhada nessa outra questão de citologia, galera, sobre especializações de membrana. Fala mais ou menos assim. Para explicar a absorção de nutrientes, veja como a função das microvilosidades, das membranas nas células que revestem as paredes internas do intestino delgado, um estudante realizou o seguinte experimento. Lembra de microvilosidade? A microvilosidade está relacionada ao quê? Aumentar a absorção através da superfície de contato, né? Expliquei para vocês. Olha o que o estudante fez. Colocou 200 ml de água em dois recipientes. O primeiro recipiente mergulhou por 5 segundos um pedaço de papel liso, como a figura 1. Dá uma olhada na figura 1. O segundo recipiente fez o mesmo, cadê? O mesmo com um pedaço de papel com dobras, simulando as microvilosidades, conforme a figura 2. Então, olha aí como é no nosso intestino. Os dados obtidos foram a quantidade de água absorvida pelo intestino pelo papel liso, 8 ml, e pelo papel dobrado, 12 ml, comprovando que o papel dobrado aumenta a absorção pela superfície de contato ser maior. Com base nos dados obtidos, infere-se que é a função das microvilosidades intestinais com relação à absorção de nutrientes pelas células das paredes internas do intestino. EAD, tem que ficar ligado, cai bastante, já caiu mais de uma vez no Enem. Seria a letra letra B. Aumentar a superfície de absorção. Agora, bora falar um pouquinho sobre bioquímica, que é importante. Geralmente, tem uma questãozinha no Enem falando sobre bioquímica. Bora ver os três que mais caíram. Kennedy, pode cair carboidrato, que é a primeira fonte de energia. Pode cair água, pode cair lipídio, pode. Mas esses três aqui são os principais que eu já vi em prova. Proteína. Lembra de proteína? Proteína é formada por aminoácido, ela é um polímero. O que é um aminoácido? Carbono alfa central, quatro ligações. Sempre, em todo aminoácido, eu vou ter o quê? Olha pra cá. Um hidrogênio, sempre, uma ligação. Um grupamento amino, um grupamento ácido carboxílico, que vai diferenciar um aminoácido do outro é quem? É o radical. Então, esse radical vai diferenciar. Lembrando, galera, que a gente tem aminoácidos chamados de essenciais e os naturais. Essencial já está no nome. Ele é essencial para a nossa vida. A gente não consegue produzir ele. O natural, ele é natural, a gente produz naturalmente. O essencial a gente tem que ter na nossa alimentação. Lembrando que proteína você vai encontrar em carnes, ovos, derivados do leite, em geral, isso é importante. Proteína também, ela tem uma estrutura. A estrutura da proteína, estrutura globular, que está relacionada à função dela. Não esquece, tá? O DNA, lembra que o DNA é formado por nucleotídeo. Do que é feito o nucleotídeo? Um grupamento fosfato. Então, o DNA é formado de fósforo? Sim. Eu tenho uma açúcar, tá? É um açúcar que é uma pentose a desoxirribose. Desoxirribose. RNA, ribose. DNA, desoxirribose. E uma base nitrogenada. Então, nitrogênio ajuda a formar o DNA. Se eu falar em prova, fósforo e nitrogênio ajudam a formar o DNA? Sim. Quem mais? Açúcar, carboidrato, ajuda? Sim. Ajuda a formar. Quem são as bases nitrogenadas? Adenina, timina, gonina, citosina. E olha que interessante, galera. Essas bases nitrogenadas que tem no DNA elas são universais. Por quê? Se eu pego um ser humano com as bases nitrogenadas no DNA, adenina, timina, gonina e citosina. Se eu pego um peixe, adenina, timina, gonina e citosina. Então, a estrutura química do DNA é a mesma. O que pode mudar é a quantidade do DNA, como estão posicionadas essas bases, mas a estrutura química, a composição química, na verdade, ela é universal, tá? Vitaminas. Lembrando que o termo vitamina há muito tempo ele foi utilizado porque encontraram o grupamento de aminas, lá da química, que eram vitais à vida. Por isso que deram o nome de vitalmina. Depois viraram vitamina. Tem alguns autores que não gostam do termo vitamina, gostam de usar o termo fatores alimentares acessórios. Mas me prova que é vitamina. Galera, tem vitamina que é lipossolúvel e tem vitamina que é hidrossolúvel. O termo lipossolúvel é porque é solúvel em gordura. O termo hidrossolúvel é porque é solúvel em água. Agora que interessante, tem vitamina que é armazenada e tem vitamina que não é armazenada no nosso corpo. Isso é importante para a sua prova. É só pensar. O que é armazenado no nosso corpo? Gordura ou água, galera? Gordura. Infelizmente, não é água, né? Porque já pensou se todo dia a gente fosse fazer xixi, a gente liberasse gordura? Quem dera, né? Água a gente está colocando e tirando no suor, a gente está tirando, fazendo xixi todo dia, mas a gordura não. A gente armazena ela. Poucas vezes a gente consegue quebrar ou algumas vezes consegue quebrar a gordura só quando... Em último caso, quando não tem carboidrato. Primeira fonte de energia, carboidrato. Segunda fonte é a gordura. Não esquece. Quais são as vitaminas que são armazenadas no nosso corpo? São as lipossolúveis. Por que? Com a gordura. Como é que você vai lembrar delas? Você vai lembrar de queda. Queda, tá? Tem aluno que me encarna. Ah, eu sei uma maneira melhor. É só lembrar, olha, queda. Kennedy dá. Nada a ver. Não, não. Brinca com isso, tá? Mas quais são as vitaminas? K, E, D, A. São armazenadas no nosso corpo. Vitamina C e vitamina B são armazenadas? Complexo B? Não. Então, por isso que a vitamina C você tem que ter todos os dias no teu corpo. Lembrando que a vitamina K tá relacionada, carência dela, coagulação. A vitamina E tá relacionada, faz bem também pros olhos, faz bem pra pele, vitamina E. Vitamina D, vitamina do sol, vitamina D. Raquetismo, a carência dela, osteoporose. Vitamina A, cegueira noturna. A tua pele também tá relacionada à pele também, visão, vitamina A. Galera, tem umas vitaminas que são chamadas antioxidantes. O que é antioxidante? Que pode proteger a membrana das células contra o oxigênio. Retardo o envelhecimento até. Você vai lembrar a partir de hoje de E.K. E.K. Por que E.K.? E, C, A. A vitamina E, a vitamina C, a vitamina A. Elas ajudam a manter teu cabelo mais bonito, teus olhos mais bonitos, tua pele mais bonita. Agora, dentro dessas vitaminas, quais são as armazenadas? Quais são? E e A. A C não é. Então, a C tem que ter todos os dias em frutas cítricas, tá? Agora, anota isso aqui e bora ver como isso funciona em questão. Bora fazer agora a questão de bioquímica que é importante também no Enem. A questão do Enem fala assim, olha, o arroz dourado é uma planta transgênica. é a mistura de DNA de espécies diferentes. Capaz de produzir quantidade significante de beta-caroteno. Olha, beta-caroteno é muito importante. Galera, aqui estava a chave da pergunta. Para quem não sabe, nos vegetais, a gente não tem a vitamina em si, mas a gente tem um precursor. E, no caso, o beta-caroteno é precursor da vitamina A. Já dei a dica. Quem é ausente na variedade branca, então, quem é ausente na variedade branca. Então, esse aqui é arroz dourado, ele tem o beta-caroteno. A presença dessa substância se torna os grãos amarelos, o que justifica o seu nome. A ingestão dessa variedade geneticamente modificada está relacionada à redução da incidência D. Então, se eu tenho beta-caroteno, eu tenho mais vitamina A. Está relacionado a problemas de visão, galera. Então, letra C, letra A está relacionado à visão. Bora fazer outra aqui para a gente treinar, ficar fera mesmo no Enem. Fala assim, um fabricante afirma que um produto disponível comercialmente possui DNA vegetal, elemento que proporcionaria melhor hidratação para os cabelos. Então, ele colocou aqui o produto, olha, o WXYZ com DNA vegetal. Ele mostra aqui, sobre as características, olha aqui, olha, o que matava a questão. Fala assim, sobre as características químicas, químicas dessa molécula essencial à vida, é correto afirmar que o DNA, esse termo é correto afirmar porque é uma questão antiga do Enem, tá? Bora pegar a essência dela. Hoje o Enem não tem, mas esse termo é correto afirmar. Mas olha, eu falei pra vocês que o DNA, o que vai mudar de espécie pra espécie, se é vegetal, se é animal, se é bactéria, é a quantidade dele, se tem mais adenina, se tem mais timina, é a quantidade, é a ordem, mas a composição química, a característica química é a mesma. Em todos os seres vivos tem adenina, timina, agonina e citosina. Então procura uma alternativa com base no que eu falei. Você ia marcar que letra? letra A, de qualquer espécie serviria, já que tem a mesma composição o quê? Química, não falei a mesma quantidade de adenina, então o Enem já cobrou mais de uma vez isso, então fica de olho nesse conceito aí também, tá? Bora fazer mais uma questão aqui de bioquímica, fala assim, obesidade que nos países, olha, obesidade tá no conteúdo programático do Enem, mas olha, que nos países desenvolvidos já é tratada como epidemia, começa a preocupar especialistas no Brasil, os últimos dados da pesquisa de orçamentos familiares em 2012 a 2013 pelo IBGE, mostraram que 40,6 da população brasileira está acima do peso, ou seja, 38,8 milhões de adultos. Desse total, 10,5 milhões são considerados obesos. Várias são as dietas e os remédios que prometem emagrecimento rápido e sem risco. Há alguns anos foi lançado no mercado brasileiro um remédio de ação diferente dos demais, pois inibe a ação da lipase. Para quem não sabe, lipase são enzimas que aceleram a reação de quebra de gordura. Então, ajuda na quebra de gordura. Sem serem quebradas, elas não são absorvidas pelo intestino, em parte das gorduras ingeridas, eliminadas pelas fezes. Então, você toma esse remédio, olha aqui, não faz a digestão da gordura, se você não faz a digestão, não absorve. Aí você faz ela no cocô, libera ela no cocô. Como os lipídios são altamente energéticos, a pessoa tende a emagrecer. No entanto, esse remédio apresenta algumas contraindicações. Tem um lado bom de emagrecer, mas tem um lado ruim, olha. Contraindicações, pois a gordura não absorvida lubrifica o intestino, causando desagradáveis diarreias. Ah, mas quem é demais? Tem uma diarreiazinha, mas eu emagreço. Além do mais, podem ocorrer casos de baixa absorção de vitaminas lipossolúveis. Qual é a queda? Ou a DEC, como está aqui. Pois, qual é a importância das vitaminas lipossolúveis? Letra A. Essas vitaminas possuem mais energéticas. Primeiro que vitamina não dá energia para o nosso corpo. Ela pode compor substâncias que fazem parte do metabolismo energético. Mas a gente não quebra, a gente não oxida uma vitamina para dar energia. Cuidado com isso. Letra B. A ausência do lipídio torna a absorção dessas vitaminas desnecessárias. Não. Elas só são absorvidas com lipídio, lipossolúvel. Letra C. Essas vitaminas reagem com remédio. Não. Letra D. As lipases também desdobram as vitaminas, quebram as vitaminas. Não. Vitamina não precisa ser digerida. O que não precisa ser digerido, Kennedy? Anota aí. Água, suas minerais e vitaminas. Não precisa ser digerida. Não precisa de enzima. Porque elas são absorvidas diretamente pelo nosso corpo. Logo, a letra correta. Olha a letra E. Essas vitaminas se dissolvem nos lipídios e só são absorvidas junto com eles. Então marca aí a letra E. Agora, parabéns para quem ficou até agora na aula. A gente vai falar um pouquinho de fisiologia. Ah, Kennedy, tá terminando? Tá. Eu sei que a aula foi extensa, a gente viu muita coisa. mas parabéns mesmo para você que ficou até agora aqui comigo. Isso mostra, na verdade, que você tem força de vontade e você vai longe. E eu espero mesmo, vou jogar uma praga agora que todo mundo que ficou até o final dessa aula agora, que a gente vai ver agora, vai passar no vestibular. Tá? Isso vai ser minha praga para você. Então eu espero que pegue mesmo. A gente vai ver agora o sistema, galera, que mais caiu, que foi o sistema de gestório. Então eu vou falar um pouquinho, depois a gente vai resolver exercício e o TQQ vai se despedir mesmo de vocês, tá? Então olha, sistema de gestório, você tem que ver que tem a digestão tanto mecânica que pode ser feita pelos nossos dentes, pode ser feita pelo esôfago também, mas tem a digestão química. A digestão química é feita por enzima. A enzima precisa de um pH e ela atua num local específico. Lembrando outra coisa, pH vai de 0 a 14, em torno de 7 é o quê? Neutro. Menor que 7 é ácido. Agora, Kennedy, quem é mais ácido? 5 ou 3? 3. Quanto mais distante de 7, mais ácido vai ser. Maior que 7 vai ser o quê? Básico. O que é mais básico? 8 ou 10? 10. Então, quanto mais longe de 7, também mais básico o alcalino ele vai ser. Galera, se você está comendo carboidrato, pão, massa em geral, a digestão química começa na boca, tem enzima na boca, qual é o pH? Neutro, em torno de 7. Passa pelo estômago, passa pelo estômago, digestão química não tem, e termina, o que é ID, Kennedy? Intestino delgado. E termina a digestão química no intestino delgado. Isso, carboidrato. Qual é o pH do intestino? É básico. Se eu como uma proteína, carnes em gerais, onde começa a digestão da proteína? Mecânica tem na boca, mas química não. Começa no estômago, o pH ácido, e termina no intestino delgado. Posso dar um conselho para vocês? Quando cai o sistema digestório, quem é o que mais caiu em prova? Proteína. Grava proteína. Digestão de proteína começa no estômago, termina no intestino delgado. Qual é o pH do estômago? É ácido. Tem uma enzima lá chamada de pepsina. Não esquece, anota isso, tá? Lipídio, por incrível que pareça, apesar de muitos professores falar que é basicamente só no intestino delgado, mas acontece, sabia? Eu tenho lipases fracas aqui nos três, tanto na boca, tanto no estômago, mas principalmente no intestino delgado. Quem já percebeu que a digestão sempre termina no intestino delgado, ele faz a digestão de tudo. Sim, sabe por quê? Porque lá, além de fazer a digestão, absorve. Então lá que vai terminar e vai acontecer a absorção. Lembrando, galera, que o sistema digestório tem a boca, da boca vai para a faringe, da faringe vai para o esôfago, movimentos peristálticos, cá no estômago, aqui eu tenho o duodenum, que faz parte do intestino delgado. Mas eu tenho algumas glândulas que ajudam a gente a digerir. Qual é ela? É o pâncreas. O pâncreas produz o suco pancreático, que é importante. Além de produzir a insulina, lá da parte hormonal, produz o suco pancreático. E o fígado? O fígado, para quem não sabe, galera, ele produz uma secreção chamada de pili e fica armazenado na vesícula biliar. De novo, o fígado produz e a vesícula biliar que vai armazenar. Para que serve a bile, Kennedy? Caso você coma muita gordura, a bile é liberada. E quando a bile é liberada, ela vai gerir a gordura? Não. Ela vai soltar a gordura. Posso dar um exemplo para vocês? Aquela panela lá da tua casa que está cheia de gordura. Cheia de gordura. Você joga água, um bocado de coisa, não consegue sair a gordura. O que eu vou fazer? Jogo o detergente. O detergente, o que faz? Solta a gordura e sai junto com a água. O detergente consegue se misturar com a gordura e com a água. Porque o detergente, sabe o quê? Ele é polar e apolar ao mesmo tempo. Como o sabão. Como eu expliquei anteriormente, ele é anfifílico. É isso que a bile faz. A gordura está difícil de digerir. Você comeu aquela picanha lá no churrasco e você tenta digerir o lipídio com a lipase, que é a enzima que digere lipídio. Mas não consegue muito bem. Aí o que a bile faz lá? Vai lá, desgruda a gordura e acontece a digestão. Mas tem um nome mais bonitinho. A gente chama de emulsionar as gorduras. Então você vai dizer que a bile, o que a bile faz? A bile é uma enzima? Não. Ela faz o que a gente chama de emulsão. Olha qual é o termo, galera. Emoção das gorduras. Se uma pessoa tira a vesícula biliar, ela vai ter problema na digestão de gordura. Lembrando que não é ela que digere. Mas vai ter problema, tá? Então dá uma anotada, bate um print disso aqui, por favor, e vamos resolver o exercício. Vamos começar a resolver agora um dos sistemas que mais caem no Enem. Pode vir em circulatório, pode vir em outro sistema esse ano? Pode. Mas eu estou aqui afunilando. Esse é o objetivo do esquenta. Então olha, uma enzima foi retirada de um dos órgãos do sistema digestório de um cachorro e após ser purificada foi diluída em uma solução fisiológica, ou seja, do corpo. Parecida com o corpo, né? E distribuída em três tubos de ensaio com os seguintes conteúdos. Tubo 1, tem carne, proteína. Tubo 2, macarrão. Macarrão é carboidrato. Tubo 3, banha, lipídio, gordura. Em todos os tubos foi adicionado ácido clorídrico, ou seja, vai ficar ácido. E o pH da solução baixou. Sim, menor que 7. Valor próximo a 2. Além disso, onde é ácido? Estômago. Além disso, os tubos foram mantidos por duas horas a uma temperatura de 37, temperatura próxima do corpo. A digestão do alimento ocorreu somente em um claro, porque a proteína, estômago, faz digestão de proteína, principalmente, tá? Em ambiente ácido. Poderia um pouquinho do 3 também, mas ele falou que foi no tubo 1. De qual órgão do cachorro a enzima foi retirada? Estômago, galera. Letra C. Tá vendo como aquele meu quadro lá, aquela tabela que eu montei, ela é muito importante? Bora fazer outra questão aqui, olha. Bacana. Fala assim. A vesícula biliar é um órgão muscular onde a bile é armazenada. Os cálculos biliares que algumas pessoas se formam nesse órgão devem ser removidos cirurgicamente dependendo da avaliação da gravidade das complicações decorrentes da presença desses cálculos do indivíduo. Meu Deus, Kenneth. Entretanto, apesar de algum prejuízo causado pela remoção da vesícula, o indivíduo pode ter uma vida relativamente normal. A remoção cirúrgica desse órgão, o que a vesícula faz? A bile ajuda a emulsionar as gorduras. Tá relacionada à gordura. Então, tá. Letra 1, 1. Tirar. Produção de bile, não, galera. Letra B, não. Cuidado com isso. Quem produz a bile é o fígado e é armazenado na vesícula biliar. A bile não produz enzimas. Não pode ser a letra D. Então, a letra E. Digestão das gorduras. Apesar que ela não faz a digestão. Ela apenas ajuda na digestão. Logo vai ser a letra E. Ah, chegou ao fim. Mas eu espero ter ajudado vocês com um pouquinho de conhecimento. E quem sabe muitas coisas que eu falei aqui se caírem pelo menos 1%. Eu já vou me sentir muito feliz, mas muito feliz por ter ajudado vocês. Agora, não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, bioexplica, seguir lá no YouTube, Kennedy Ramos. E também, se você tiver a oportunidade, você pode ir lá no meu site para você complementar os estudos. O Tio KK vai ficando por aqui. Eu já vou sentindo muita saudade de vocês. Até uma próxima oportunidade. Beijão. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia. Conheça o site Bioexplica. Só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula o Tio KK explica. Obrigado.